A volta dos heróis que há muito tinham deixado as páginas são um grande atrativo desse capítulo. Metal Bat ressurge e quero ver mais daquele poder de sempre se superar. Os Tank Tops também ressurgem e claro, Cavaleiro, sem licença o maior herói de todos, faz um retorno interessante. Um dos grandes destaques fica pelo ressurgimento de Su Yu, que deixou um gosto bem amargo na boca dos fãs depois daquela derrota esmagadora para Buketsu. A reunião para a batalha final, enfim, começa com heróis completamente novos para essa luta, o que indica que teremos algo novo e épico. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man, Soco 131. Um capítulo, eu estou achando interessante como é que está se desenrolando esses capítulos, seja em Berserk, One Piece e agora em One Punch Man, porque são capítulos que parecem simples, apenas um preenchimento, mas que não, eles desenvolvem e expandem muitas coisas. E aqui em One Punch Man foi exatamente assim, porque temos um desenvolvimento de vários personagens ao mesmo tempo. A gente vê que o One vem corrigindo alguns buracos deixados pela webcomic. E esse capítulo é muito importante para a gente entender o que vai acontecer no futuro de One Punch Man. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você é inscrito no Galáctico, deixa um like. E agora sim você vai saber o que aconteceu com esses heróis do capítulo 131 de One Punch Man. O principal destaque desse capítulo foi principalmente mostrar todos os heróis que acabaram feridos antes que os heróis da classe S fizessem a sua invasão na sede da Associação dos Monstros. O capítulo começa com o Metal Bat assistindo todas as notícias de destruição da Cidade Z em um hospital. E é claro, o Metal Bat decide fugir para se juntar a esta batalha. Uma ação que é muito consistente com o seu personagem. Estou realmente empolgado ao ver o Metal Bat apreciando toda a perspectiva de uma enorme revanche acontecendo com o Garou. Ele também seria útil para todos os heróis da classe S se ele conseguir chegar à Cidade Z a tempo. Metal Bat é um herói muito interessante. Na verdade ele é extraordinariamente forte. Poderia ter derrotado o Garou sim naquele primeiro confronto entre os dois. Principalmente porque quanto mais ele lutava, ele e o seu taco de beisebol pareciam estar ficando muito mais letais. Garou acabou até mesmo sentindo esse perigo quando evitou aquele ataque do Metal Bat. Esta habilidade se chama Kiai ou Espírito de Luta. Metal Bat é capaz de ficar mais forte através de um acúmulo de dano e raiva. Isto ocorre por causa da sua enorme vontade de continuar lutando. Independente do que acontecer, Metal Bat sempre fica mais forte. É muito legal esta habilidade. Porque ao invés de sucumbir a danos, Metal Bat recebe um aumento incrível em todos os seus atributos físicos. Isto é muito poderoso e mostra o porquê dele estar dentre os heróis de classe S. Bom, Metal Bat não pôde se juntar ao ataque da Associação dos Monstros logo no começo. Por conta de todos os ferimentos que ele acabou recebendo depois de lutar com a Centopeia Anciã. E obviamente depois de enfrentar Garou também logo na sequência. Mas com as ações de Tatsumaki que acabou levantando toda a sede da Associação dos Monstros para a superfície da cidade Z. Criou um tremor aterrorizante e acabou chegando até mesmo ao hospital aonde Metal Bat estava se recuperando. A irmã de Metal Bat ficou temerosa com tudo isso. Mas o herói parece ter decidido partir e garantir que os próprios heróis não percam a luta desta vez. Seria muito legal se no mangá fosse incluído aqui, mesmo que breve, uma luta entre Metal Bat contra a versão monstro de Garou. Espero que aconteça isso. Por outro lado, fora do hospital temos o retorno dele, o lendário Cavaleiro Selicista. Que nome genial, adora esse personagem. Ele e Tanktop decidem fazer uma união e seguir para a cidade Z também para conseguir salvar alguns civis. É ótimo ver o Cavaleiro em sua bike da justiça depois de vários capítulos desaparecidos. Estou um pouco preocupado com a segurança dele, mas o Tanktop com sua regatice deve ser capaz de protegê-lo de situações mais perigosas. E o próprio Moomen Rider, o Cavaleiro Selicista, sabe que ele é um herói ainda na classe C. Que ele não pode ser capaz de ajudar a combater os monstros. Mas seu senso de justiça vai fazer ele ajudar a evacuar toda a região da cidade Z. Não sei se vocês sabem, mas o Cavaleiro Sem Licença é o único herói com maior pontuação para a justiça dentro da associação dos heróis. Tanktop Master também mostrando que escolheu o lado correto da coisa. Provando que ele é muito mais, ele é realmente melhor que alguns de seus seguidores. Como aquele irritante do Tanktop Tiger. Temos uma evolução aqui no seu personagem. E seguindo seu mestre, temos os outros Tanktops que foram deixados completamente para trás. Mas eis que surge aí o Tanktop Doctor. A Tanktop Girl também é interessante, né? Mas o Tanktop Doctor revela a nova regata do mestre. Que na verdade é uma mensagem para os seus discípulos. Que basicamente diz, sigam-me e aprendam. É genial, né? Uma mensagem dentro de uma regata. Os outros Tanktops partem do hospital também e vão em direção à cidade Z. Temos o grupo Blizzard, que é a equipe de Fubuki. Que acabou decidindo também entrar na batalha. Depois de ouvir mais sobre o exército Tanktop. Enquanto também se recuperavam dos ferimentos infligidos pela própria Tatsumaki. Isso lá no capítulo 65. Alguns dos artistas marciais do torneio Superfight. Também tiveram seu tempo nas páginas desse capítulo. Temos Charango, que estava relaxando. Enquanto os Surfaces, Akus e Lin-Lin pensavam em partir para a cidade Z. Mas a memória aterradora de Goketsu voltou à tona e os impediu. Suhryu apareceu para desencorajá-los ainda mais. Ele então se declarou, olha que legal, sua ambição de se tornar um verdadeiro herói. Depois de assistir Snack e Lightning Mikes, deixar o hospital. É um desenvolvimento muito legal, muito interessante para o personagem Suhryu. Pois sua ambição mostra o quanto seu encontro com Saitama acabou afetando suas escolhas. Suhryu também achava que ele e seus colegas especialistas em artes marciais nesse ponto. Deveriam primeiro treinar seu físico e seu espírito para iniciar sua nova jornada como heróis. Espero que Wan e Murata realmente dê um grande destaque para Suhryu após o fim desse arco. Bom, Metal Bat, Tank Top Master e Moomin Rider são apenas o começo do que veremos. As reuniões para as lutas finais começaram. A cena final do capítulo mostra Saitama, Flash, Flash e o monstro Mike. Que se chama na verdade Manako, que significa olho. E olha só que interessante, é uma monstra e não um monstro. Eles estão presos sob a base da associação monstro. No capítulo anterior, Tatsumaki não protegeu o Flash. Porque ela detectou, foi o seu transmissor. Assim como o Zumbi Man, que também não pôde ser protegido e resgatado. Porque Tatsumaki, ela sentiu o transmissor de cada um deles. E o Zumbi Man estava completamente destruído, assim como o seu corpo. Então Saitama e Manako começam a ajudar o Flash a sair debaixo das pedras. Foi ótimo ver algumas brincadeiras legais entre esses três personagens. A interação deles é muito boa. Também gosto do fato de Manako ser na verdade um monstro mulher. Bom, o capítulo termina com o Saitama se apresentando oficialmente a Manako. E é uma maneira muito legal de terminar esse capítulo. E obviamente também é uma maneira muito legal de angariar mais um discípulo para o seu apartamento. Eu gostei muito do desenvolvimento de caráter da classe S em todo o arco da associação monstro expandida aqui no mangá. Mas esse capítulo realmente chegou ao ápice do que queria mostrar pra gente. O único que não se desenvolveu muito bem foi Moomin Rider. O que é de fato bom, já que ele é perfeito em praticamente todos os aspectos de sua criação. Mas temos por exemplo, Tanktop Master sendo o primeiro herói da classe S a mostrar um profundo respeito por um herói da classe C. Acrescentou muito que ele quer mudar a sua abordagem e realmente quer ser útil. Isso acabou gerando uma bola de neve porque todos os Tanktops seguiram a sua liderança para encontrar maneiras de ajudar. Os heróis normalmente tão egocêntricos pegando uma dica e seguindo essa liderança. E esse desenvolvimento não ficou somente nisso porque tem uns artistas marciais que realmente ficaram pra trás e refletiram sobre a sua arrogância. Eu gostei muito do desenvolvimento de todos esses personagens. O One tem um jeito de contar histórias que realmente me deixa impressionado. A gente tem um capítulo aqui que seria um capítulo de preenchimento, mas não se parece com preenchimento. O desenvolvimento dos personagens por menor que seja, o impacto, a construção do mundo é tudo perfeitamente entrelaçado com o diálogo. E é sensacional que agora o One está preenchendo todas as lacunas que ele deixou lá na webcomic. Esse é o lado bom de todo o mangá. A gente viu, por exemplo, com o Darkshine que foi expandido e muito lá na webcomic. Ele parecia apenas um cara medroso. E no mangá a gente viu o quão profundo é a história desse personagem. Então, pra mim, o One atualmente é um verdadeiro mestre de narrativa. O monólogo de Suyumi faz pensar bastante aqui que os heróis também estão se dirigindo para a base da associação de monstros e vão acabar atrapalhando. Talvez vejamos Tatsumaki lidando com todos os executivos até com certa facilidade, incluindo Psykos. Mas ela vai precisar se arriscar para salvar esses heróis que vão atrapalhar a luta. Eu posso ver Tatsumaki vencendo, mas ela tem que separar Psykos e Orochi primeiro. E nesse processo os heróis chegam e atrapalham tudo. Tatsumaki separa com sucesso os dois, mas o custo também de salvar os heróis que apareceram acaba machucando ela severamente. E com isso abre espaço para os outros heróis virem a brilhar nessa luta final. Então, eu acho que vai mais ou menos nessa linha. Porque Tatsumaki está muito forte aqui no mangá. Convenhamos, ela pode lidar com grande parte dos monstros da associação e ela vai ter que sofrer alguns danos. Então, pode ser que por conta de tentar salvar esses heróis, entre aspas, fracos, ela acaba ferida aí gravemente, perdendo um pouco de sua força. E aí entre os outros heróis e mostram para ela que eles são dignos também de combater qualquer força do lado oposto. É isso galera, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se divertindo, como é meio divertir, porque eu achei um desenvolvimento muito bom para todos os personagens dentro das entrelinhas em pequenos balões, mas ainda assim interessantes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para me saber. É isso, fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.